Ok, a limite também é soltou. É, soltou, 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 soltou. Lugada, né? É, soltou, soltou. 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 É, 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 soltou. É. Soltou. É. É, soltou. É, soltou. É, soltou. É. soltou. É, soltou. Mas vamos tentar ensinar Soto Com obrachto Para o Ernesto Nós vamos a preparar E aí A banho Mas vamos a ir de Surabaya bem é o é aí o é o o o o o o o o o e o o soto. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Então, vamos ver quando a guai. A guai ou não é o guai. Então, vamos ver. Bem-vindo. Bem-vindo. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. É, isso é um bolo de arroz. É, é um bolo de arroz. Soto berlouk Ainho goreng Ainho goreng Foi poder Do poder Boa Boa Tambaik B канал So Bukan 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 Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.